Eu acho que a maior diferença é essa, sabe? A questão do trato, porque a questão cognitiva de o que eu trabalho, por exemplo, hoje, se eu treino uma equipe masculina, a ideia, o método de trabalho, o que eu penso sobre o jogo, o que eu vou exigir de resposta dentro da quadra é a mesma. É a mesma. Entendeu? Resposta tática, a mulher é comprometida, ela estuda, ela quer, sabe? Você desafia, ela quer te mostrar que ela pode, entendeu? Então, a nível cognitivo, a nível de resposta tática, a diferença é essa questão de atitude mesmo, de relacionamento, você tem que entender que são mulheres. Então, eu penso, pô, eu não gostaria que tratasse a minha filha assim. Como que eu vou tratar a filha dos outros, entendeu? Então, questão fisiológica, questão da diferença, pô, o homem é muito mais forte, né? Hoje, se eu for fazer um... Por exemplo, eu treinava em 2013, eu treinava o sub-20 masculino e a equipe adulta feminina. Eu fazia jogos treinos entre as duas equipes. Mas, quase todas as vezes, se eu não me engano, todas, o sub-20 ganhou. Muito bem. Mas ganhou porque tinha mais força. Claro. Entendeu? E cada vez essa questão se acentua mais. Hoje, a gente faz jogos treinos aqui contra a equipe sub-17 masculina. E é parelho. A gente empata, ganha por um gol, perde por um gol, porque um moleque de 17 anos é mais forte que elas. Entendeu? Então, é mais ou menos isso, assim. Entender esse universo, ter uma boa relação. Claro que tem dia que eu preciso ser duro, elas entendem. Opa, ele está sendo duro. Ele é o nosso líder aqui. Foi necessário e tal. Mas sempre mantendo a educação, sempre com respeito e tal. Mas a gente tem uma boa relação, assim. Acredito que os problemas do futsal masculino, com o time masculino, eles se resolvem mais facilmente. No feminino, existe. Não adianta. Existe a questão dos ciúmes. Essas questões são peculiares, entendeu? Mas eu sei lidar bem. Hoje em dia, os grupos que trabalham comigo, elas sabem o que eu penso sobre isso. Então, a gente consegue resolver. Mas foi alguma coisa que me deu problema no início, assim.